Trabalhar em um bom tempo Vejo o que me aconteceu O dono era o amor O que mais me comoveu Seu Adolfo era doente E o gerente é quem mandava Ele queria respeitar A ódio que o Adolfo dava Um dia o gerente comigo se aborreceu Falou sim nesse tom Quem manda aqui sou eu Além de muito mais Sabe o que aconteceu Tudo que eu faço aqui Foi ódio que o Adolfo deu Quem manda sou eu Tudo que eu faço aqui Foi ódio que o Adolfo deu Quem manda sou eu Quem manda sou eu Tudo que eu faço aqui Foi ódio que o Adolfo deu Quem manda sou eu Tudo que eu faço aqui Foi ódio que o Adolfo deu Quem manda sou eu Tudo que eu faço aqui Foi ódio que o Adolfo deu Trabalhar em um do tempo, vejo o que me aconteceu O dono era o ador, foi quem mais me comoveu O ador foi a doente e o gerente é quem mandava Ele queria respeitar a ordem que o ador fudava Um dia o gerente comigo se aborreceu Falou-se nesse tom, quem manda aqui sou eu Além de muito mais, sabe o que aconteceu Tudo que eu faço aqui foi a ordem que o ador fudeu Quem manda sou eu, quem manda sou eu Tudo que eu faço aqui foi a ordem que o dono deu Quem manda sou eu, quem manda sou eu Tudo que eu faço aqui foi a ordem que o ador fudeu Quem manda sou eu, quem manda sou eu Tudo que eu faço aqui foi a ordem que o dono deu Quem manda sou eu, quem manda sou eu Tudo que eu faço aqui foi a ordem que o ador fudeu Tchau!